Em maio, Osmar foi contratado para trabalhar como auxiliar de cozinha em um restaurante em Brasília, depois de oito meses desempregado. Então, eu trabalho de carteira assinada, é muito mais bacana do que eu estar fazendo bico, porque eu sei que todo mês eu vou ter meu pagamento certo ali na minha conta, para poder pagar e honrar com minhas dívidas. Nos cinco primeiros meses de 2024, o Brasil gerou mais de um milhão de empregos com carteira assinada. O estoque, ou seja, o total de pessoas trabalhando com carteira assinada, alcançou mais de 46 milhões, um recorde na série histórica. Já no acumulado dos últimos 17 meses, foram criadas mais de 2 milhões e meio de vagas. Os dados do Caged do mês de maio mostram que foram admitidos cerca de 2 milhões e 116 mil trabalhadores e demitidos 1 milhão e 984 mil. O que gerou um saldo positivo de 131 mil vagas. Os setores que mais contrataram foram serviços, agropecuária, construção, indústria e comércio. O ministro do Trabalho e Emprego destacou os resultados da indústria. E esse ano a indústria começou, esse começo de ano, mais forte. Então, eu destacava isso como um fator positivo e seguramente tem a ver com os vários anúncios em relação à economia, na minha economia, investimento anunciado, seja dos investimentos públicos, das obras, enfim, que é um tipo de indústria também, indústria da construção. Tem os investimentos do setor automotivo anunciado e começam a transformar em impostos de trabalho. Então, você tem um conjunto de ações aqui importantes que eu queria destacar. Das 27 unidades da federação, apenas o Rio Grande do Sul apresentou queda na geração de empregos em maio. Devido às enchentes que afetaram o Estado, houve o fechamento de 22.180 postos de trabalho. Acredito que, na hora que iniciar os canteiros de obras para construção civil, retomada, reconstrução, seja habitação, seja de equipamentos públicos, a tendência é a economia voltar a girar no Estado e voltarmos a ter números positivos. O aumento do emprego formal no país também é confirmado por dados do IPEA. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela que o mercado de trabalho apresentou queda na taxa de desocupação de 6,8% em abril. É a mais baixa desde setembro de 2014. Segundo o estudo do IPEA, o destaque na criação de empregos foi no setor de serviços prestados às famílias. É muito emprego na área de lazer, recriação. Então, são empregos que requer realmente uma escolaridade mediana. A gente também está gerando postos de trabalho para pessoas mais escolarizadas, com nível superior. Mas, quando a gente olha ritmo de crescimento, o crescimento é maior nesses segmentos que requer uma qualificação mediana. Para a especialista do IPEA, quanto maior a geração de empregos, renda e consumo, maior é o crescimento econômico do país. Os dados de abril, por exemplo, mostram o crescimento de massa salarial real, descontada a inflação, é na casa de 10%. Isso é muita coisa, porque é esse dinheiro que está indo para a economia para comprar alimentos, para comprar bens, para comprar serviços. E isso faz com que a economia vá se desenvolvendo.